Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é do livro O Espírito de Verdade, pelo médio Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Riqueza e felicidade. Há ricos de dinheiro, tão ricos de usura, que se fizeram mais pobres que os pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude quando delegados à solidão. Lembre, lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade, e, usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará um momento em que te surpreenderá mais rico que todos os ricos da terra. Porquanto, entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verde do amor de Deus. Muita paz, muita luz.